Música Excelente, Anil, eu acho que todos os projetos de shows tem que ser assim, misturando bandas diferentes, com diferentes estilos, com diferentes concepções, com poesias também completamente diferentes umas das outras, poetas completamente diferentes das outras, eu acho que é essa diferença de linguagem que esses eventos têm que cultivar, eles têm que cultivar justamente isso, a diferença de linguagem, seja em poesia, seja em texto, imagem, clipe, eu acho que o maior barato desse evento foi justamente isso, porque ele trabalha com a diferença de linguagem. Só no sapatinho, gostosa. No final das contas, vocês vão para um hotel, transam à noite um tempo, seis meses depois ela volta, grávida, e quer ter uma vida. Conclusão, você vai fazer atenção para o resto da tua vida. Ela te ama? Não! O que é que ela é então? Puta! É puta! Mas você insiste, não entrega os portos, vai ao shopping, quer comprar uma calça nisso? Uma vendedora se apresenta e te trata como se vocês fossem íntimos. Gostosa, sensual, provocante, você não enxerga mais nada, compra calça, cueca, velha, sapato. Conclusão, a vendedora te ama? Não! O que é que ela é então? Puta! É puta! Cidade do Rio de Janeiro, zona sul, garota de Ipanema. Gostosa! Você quer morar lá? Tem money? Não. Então não pode não. Moral da história. Essa cidade te ama? Não! O que é que ela é então? Puta! É puta! Calma! O que é isso? Você está tão revoltado, disse a psicanalista diante do meu delírio. É que todas as coisas que eu via, criança, fábrica, escola, todas elas pareciam putas. Trinta minutos depois, eu paguei a consulta e voltei sozinho para casa. Com aquela sensação. Puta! É puta! É puta! Você que vou te amar e tanto faz Você fechar a janela Um dia Eu passo Na frente O seu olhar Como o tempo passa E sai diante dela Assim Sem compromisso nenhum Eu vou Tocar Seu coração Sem aviso Nem pista Nem Predestinação Eu escolhi um vinho Para beber no jantar Na verdade eu estava indeciso entre um vinho e um conhaque Na dúvida eu levei logo os dois Música C'est sa maison Ele é de l'aventura E eu de la coisina Mais j'aime Seu pai E voa lá Le jardin Dei felipe Le cop Não tinha vida Ou juro Seu pai Toma essa bala Delícia Garrete Dei felipe Feliz Não tinha vida small Mas Não tinha vida Dei fidelis E agora eu vou unmistir Não tinha vida Não tinha vida